Fala rapaziada, mais um vídeo aqui rápido, certo? Vou estar mostrando pra vocês aí como fazer entrega no Mercado Livre. Eu já tinha postado uns vídeos aqui sobre o aplicativo, só que a rapaziada ficou perguntando muita coisa. Então como não dá pra acompanhar e responder todo mundo, já vou fazer o vídeo mostrando aí como fazer entrega no Mercado Livre, certo? Uma coisa que o pessoal pergunta, rapaziada, eu não pego direto no Mercado Livre, certo? Eu pego uma empresa que repassa as entregas pra mim e eu vou lá e faço, entendeu? Lá onde eu tô atualmente os caras pagam R$9,00 por pacote, mas varia muito. Às vezes tem empresa que paga R$6,00, 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 R$7,00, R$15,00, R$10,00, entendeu? Lá onde eu tô paga R$9,00. Então geralmente eu saio com R$20,00, R$25,00, R$30,00 entrega por noite, que lá é noturno. Eu coleto 6 horas e tenho até meia-noite pra me entregar, entendeu? E as que não conseguem entregar no mesmo dia, que às vezes é endereço comercial, eu entrego só no outro dia, entendeu? Mas é muito fácil, mano, muito fácil mesmo. E você consegue ganhar um dinheiro extra aí fazendo o Mercado Envio Flex, entendeu? Então, rapaz, esse é o trampo, entendeu? Esse trampo aqui, ó, você vai apontar esse QR Code lá na câmera do aplicativo. Ele já vai ler e vai aparecer esses mesmos dados que tá aqui, ele vai aparecer lá na tela do celular, entendeu? Aí vai aparecer o telefone, vai aparecer o chat, vai aparecer o endereço, todos os dados que você precisa pra fazer a entrega, entendeu? Cara Pico Ibo, nome da rua, endereço e tal, né? E aí você só escaneia lá, certo? E mete marcha, vambora. Ó, primeiramente você vai vir aqui, ó, nesse aplicativo, ó. Envio Flex, tá vendo, rapaziada? Você vai abrir ele e ele já vai abrir na câmera, ó. Aí, como eu falei, vocês tem que escanear esse QR Code aqui, ó. Tem que escanear esse QR Code aqui, ó. Você vai apontar ele na câmera. Tá vendo, ó, ele vai ler o QR Code e aí você vai colocar, começar a entregar. Adicionou a entrega, certo? Aí você vem aqui, ó, esses daqui já foram todos que eu fiz, entendeu? Você vai vir aqui nele. Como essa entrega eu já tinha tentado fazer ontem, deu falha na entrega. Eu vou colocar tentar novamente, certo, rapaziada? Você vai vir aqui, ó, esse trampo aqui. Aí você vai clicar no mapa aqui, ó. Vai clicar no mapa. Ele vai escolher o aplicativo que você quer que entregue. Eu uso o Waze, certo? Usei o Waze, ó. Ele já vai me dar a direção do... Da entrega, tá vendo aqui, rapaziada? Tá vendo, ó, 1,2 km, ó. Certo? Chegar lá eu mostro como que você sai pra finalizar. Vambora. Bom dia, é... Tá no nome da empresa. Bom, obrigado, Cacau. Então, rapaziada, já entreguei. Entreguei, ó, tô com a sacola aqui que meu banco rasgou. Peguei mal chuva. Onde tem que trocar essa porra, mano? Já entreguei aqui, certo, rapaziada? Aí, pra dar... Pra dar baixa, você vem aqui, ó. Entregar. Ó. Você coloca o CPF da pessoa ou RG, entendeu? Ó. Você digita aqui. Quando você digitar, você aperta Continual. Vou digitar aqui, peraí. Já era, rapaziada. Já vai aparecer isso. Aí, como eu já fiz todas, eu venho aqui, clico em finalizar, e já era, entendeu? Quando você for continuar, no outro dia, ou se você for pegar outra remessa, você só coloca começar a escanear, vai abrir a câmera do jeito que eu já mostrei. E aí, somentei macho, certo? E é isso, rapaziada. Se você gostou aí, já se inscreva e já deixa seu like. Debaixa, debaixa. Bora, próximo vídeo.